Vem comigo, olha essa! Atenção é a utilidade pública. Facebook foi usado para espalhar vírus Android para usuários no Brasil. E você, é, você mesmo que está assistindo este vídeo, pode ter um instalado no seu aparelho. Eu vou ensinar aqui agora como faz para tirar essa praga aí do seu telefone, tá bom? Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda aqui no canal do Ariel Selba aqui no YouTube. Assim você não perde nada. Também acesse o nosso site, informatudo.com.br. Muita informação para você. Os anúncios do Facebook têm sido usados como arma para espalhar vírus que entregam anúncios fraudulentos aos usuários do Android com o Brasil entre os países mais atingidos. Olha só, os aplicativos falsos foram disfarçados de software de limpeza e segurança e atingiram mais de 7 milhões de downloads pela Google Play Store. O software não cumpriu o que prometia, claro, pois se disfarçava de ícones do sistema operacional e até mesmo com imagens da própria loja oficial da plataforma como forma de ficar o maior tempo possível nos smartphones das vítimas. Enquanto isso, eles estavam mostrando anúncios fraudulentos aos usuários com os rendimentos indo diretamente para os bolsos dos golpistas. Ao infectar um dispositivo, o Adelware abusou de um componente do Android chamado Contact Provider, que permite a comunicação entre o dispositivo e os servidores conectados à internet. Essa troca acontecia toda vez que um novo aplicativo era aberto ou baixado pelo usuário com anúncios maliciosos sendo exibidos no lugar dos reais ou em telas sobrepostas para que a vítima não percebesse o problema. O alerta sobre a campanha foi feito por pesquisadores de segurança da conhecida empresa de antivírus Amacafe que divulga inclusive a lista dos softwares maliciosos e eu vou trazer a lista aqui para você. Isso aqui é muito engenhoso, né? Imagina o anúncio do Facebook, em vez de vir o anúncio correto vinha o anúncio fraudulento e aí o dinheiro do anúncio vai lá para o golpista. Isso é realmente incrível. E você caindo, né? Você brasileiro, né? Que coisa! Eu tenho 13 aplicativos aqui. Todos eles têm o nome Clean, né? Que é bem comum naqueles aplicativos de limpeza, né? Você baixa para limpar, para tirar justamente vírus, limpar o aparelho que está lento, enfim. Todos eles têm o nome Clean. Se você quiser a lista completa, a lista está no site informatudo.com.br É só acessar lá e verificar, tá bom? São 13 aplicativos que você deve desinstalar já do seu aparelho caso eles estejam instalados. Vou citar alguns aqui, ó. Junk Clean, Full Clean, Quick Clean também, Keep Clean, né? São vários todos com Clean no nome. Repito, muito comum isso aí ser baixado no aplicativo para limpá-lo, né? E os quatro primeiros aplicativos indicados sozinhos obtiveram mais de um milhão de downloads cada, enquanto os seis seguintes atingiram a marca de 500 mil instalações cada. As páginas do Facebook e os anúncios exibidos na rede social foram o principal vetor de contaminação, ainda que os espaços tivessem poucos seguidores e fossem recém-criados. Sinais, claro, de uma campanha maliciosa em andamento. Segundo o levantamento da empresa de segurança, nosso país é o terceiro mais afetado, atrás da Coreia do Sul e do Japão. A Macafe identificou contaminações em todos os continentes, com destaque para a Turquia, Estados Unidos, México e Indonésia, além do Brasil, né? Embora os aplicativos já tenham sido removidos da Play Store pelo Google, os usuários que os baixaram ainda estão correndo risco. Os que baixaram antes disso, né? A recomendação é que as vítimas procurem aplicativos em seu histórico de downloads e vasculhem a lista de softwares baixados em busca de ícones ou elementos enganosos que não deveriam estar lá. A dica é essa, desinstale tudo que tem clino no nome. Nesse momento é esse o problema, né? Além disso, na hora de baixar, principalmente quando se trata de opções de segurança ou limpeza, o ideal é procurar aplicativos reconhecidos de marcas renomadas e que tenham boas avaliações. Uma pesquisa, por exemplo, ajuda a identificar bons softwares e partir de resenhas da imprensa e também indicadores de possível perigo para soluções menos conhecidas. Hoje em dia é comum, né? O próprio usuário já quer limpar o próprio aparelho, não procura um profissional adequado para isso, né? Porque se você tem dor de dente, você vai no dentista. Se você tem uma dor no peito, você vai no médico. Se o seu computador ou o seu celular está com problema, você deveria buscar o técnico de informática. Mas muitas vezes isso não acontece, né? E aí dá nisso, né? Baixa um aplicativo que, na verdade, em vez de limpar o seu aparelho, vai justamente infectá-lo. E está aí a notícia, então, né? Facebook foi usado, justamente o Facebook é tão famoso, né? Foi usado para espalhar vírus Android para usuários. Adivinha de que país, né? Justamente no nosso Brasil. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado, então, de mais esta super informação aqui do nosso canal. O canal deixa você a par das informações tecnológicas. Deixa o like, então. Se inscreva-se no sininho. Clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários para você com muita informação e interessante. Também acesse nosso site, informatudo.com.br E aí